O helicóptero da Band acompanhou o resgate das crianças. O sequestro aconteceu por volta das 5h30 da tarde, no horário de saída das aulas em Osasco, na Grande São Paulo. Foram cerca de 10 minutos de terror. A van escolar estava com duas crianças dentro. Elas foram levadas pelo criminoso. Nenhum dos estudantes ficou ferido. O assaltante veio dirigindo a van desgovernada por essa rua aqui, na contramão. Ele só parou o veículo depois de bater ali, naquele poste. De acordo com testemunhas, o criminoso ainda tentou fugir depois do acidente, mas a polícia chegou a tempo de prendê-lo. Este homem ajudou a socorrer as crianças. Bem na hora que eu saí aqui no portão, o rapaz subiu com a van e bateu direto no poste. E a gente imediato já foi socorrer as vítimas. Nesse caso, ele estava roubando e tinha duas crianças. O motorista trabalha com transporte escolar há 17 anos e conta que o assaltante entrou no veículo no momento em que ele estava colocando o cinto de segurança nas crianças em frente à escola. Na hora que eu olho para dentro da van, tinha um rapaz dentro da van. Aí já fiquei, e aí agora? Aí não deu tempo de fazer nada. Aí já ligou a van e saiu com o freio de mão puxado. O criminoso foi preso em flagrante e levado a uma delegacia da região.